Fala aí meus amigos investidores de bitcoins, criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Mercado aí balançando nos 29 mil, uma briga muito forte nessa região. Ele hoje já bateu na resistência e voltou a cair novamente. Todo mercado continua aí em sua maioria negativo, pessoal, mas é negativo 0,64, 0,61, 0,7, 0,2, quase nada. O mercado enfrenta dificuldades nessa região por causa de uma possível crise e é real americana, tá? Então a gente tem aí os mercados americanos que caíram bastante ontem, o bitcoin chegou a não acompanhar essa queda. A gente vai bater esse papo sobre isso aqui, mas primeiro eu quero falar sobre uma notícia que teve aqui que pra mim é muito importante. O preço do bitcoin define nova volta de maio acima dos 29.500 dólares enquanto os comerciantes observam a fuga, tá? Pessoal, os touros do bitcoin recuperam lentamente o terreno perdido no caminho para uma revanche dos 30 mil, enquanto a crise bancária dos Estados Unidos persiste. Aí ele vai falar sobre o preço, sobre toda essa crise, o que que tá acontecendo, algumas coisas derretendo. E o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte cenário. Se o S&P 500, que é esse jovem aqui, tá? Voltar a cair mais forte, aqui eu tô no gráfico mensal, perdão, deixa eu colocar no gráfico diário. Voltar a cair mais forte, como já está caindo e hoje ele abre às 11 horas da manhã, Eu não acredito em alta do bitcoin. Se a bolsa de tecnologia voltar a cair mais forte na abertura do S&P 500 e todo dia ela faz o mesmo movimento, como ela fica 24 horas e o S&P é das 11 às 18, O mais engraçado é que ela sempre tenta se movimentar no âmbito positivo e sempre acaba no âmbito negativo. Então se o S&P e a Nasdaq fecharem o final de semana negativo, possivelmente, apesar do baixo a volatilidade do bitcoin em finais de semana agora, pode ser que a gente tenha um final de semana de queda. Bolsa Brasileira aí tentando se recuperar nos 103 mil pontos e dólar R$5,19, tá pessoal? R$5,01, perdão, brigando aí nessa região. Tá difícil aí pro operador, o ouro que bateu lá na sua máxima histórica e já tá fazendo um pequeno pullback, vamos ver quanto tempo vai durar esse pullback e meio a toda essa confusão. O índice de ganância e medo tá na posição 61, tá? Eu sou Romaro, deixa o like no canal, sejam inscritos. 60% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos no canal, aproveita e deixa sua inscrição aí e deixa o like no vídeo, óbvio. E a gente tem aí o mercado trabalhando nessa posição. O que que me preocupa no mercado no dia de hoje, pessoal? E aí eu acho que é o grande problema, é a capitalização do mercado. Tá caindo de pouquinho em pouquinho novamente e o volume ser muito baixo, tá? A gente normalmente quando tem volume de altas, gira em torno dos 60 bilhões de dólares. Hoje a gente tem metade desse valor, 33 bilhões de dólares, e isso já me liga um sinal de alerta. Se você olhar, o Bitcoin volta a aumentar a sua dominância, o que quer dizer que o dinheiro tá saindo das altcoins. E até o Ethereum volta a aumentar a sua dominância. Então as altcoins perdem dinheiro, enquanto Ethereum e Bitcoin ganham a maior parte do dinheiro do mercado. E também quer dizer que o dinheiro tá saindo das altcoins e não está indo pra lugar nenhum, tá, pessoal? Então muito cuidado, porque o mercado está muito difícil. Quando você olha para o gráfico do Bitcoin, a semana está fechando. A gente tem aí uma semana brigada, outro do dia aí nessa região dos 29 mil. E o preço não consegue passar dessa região. Então a gente tem que olhar o que e observar que se a próxima semana abrir caindo e perder essa linha aqui, vai ficar muito difícil para o investidor. E aí a gente vai ver aquela queda que eu tanto espero, tá? O preço voltou acima da média móvel semanal de oito períodos e o preço acima da média móvel semanal de oito períodos. Ele tenta manter a sua alta e a sanidade dos investidores. Quando você olha para o preço no diário, eu vou dar um zoom para você entender o que está acontecendo. Aqui, pessoal, marquei uma linha de tendência de baixa, tá? Onde o preço bate e recua. Veja, isso aconteceu várias vezes. Sendo justo, Onde o preço bateu várias vezes e não conseguiu romper, tá? Então a gente tem aqui uma resistência muito forte. Agora essa resistência está cotada aqui, ó, nos 29.058. Se o preço continuar nos 29.400, perdão, se o preço continuar dessa forma que ele se apresenta e perder os fundos, talvez a gente amargue outra tendência de baixa, outro teste dessa linha azul aqui e a linha de tendência de baixa, tá? Então a gente tem que aos 27.000, ó, Trabalhar dessa forma aqui, que é os 28.000, 28.200. Se perder, aí sim começa o baile, a festa da queda. Então a gente tem que observar tudo isso, qual vai ser o comportamento. O gráfico de 4 horas indica muita briga nessas regiões, tá? Então a gente tem que respeitar. Talvez a gente esteja dando start de outro topo aqui nessa região dos 29. Vamos ver se o preço vai cair aqui abaixo dos 28.600. Caiu abaixo dos 28.600, eu acredito que ele quebra esse padrão de alto aqui, perdão, e pode vir testar aqui novamente os 27.000 e ficar aí sambando dentro desse triângulo até tomar uma decisão, até o mercado decidir se realmente ele vai seguir a recessão americana, vai cair, ou se ele vai continuar em tendência de alta aí no gráfico de 4 horas. Bonito, tá, pessoal? Um triângulo bem informado. Essa é a minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui!